Então, pessoal, vamos nessa! Esse é mais um encontro do Eu, Meu Livro e o Professor. E ao invés da gente continuar ali no capítulo 19, eu ia falar agora de segurado facultativo, as principais características ali na página 321, mas durante o final de semana, se não me engano, eu passei um pouco doente, mas ali eu acho que no final de semana a Rose Evangelista, o Edmundo Júnior e com a participação da Giovanna Bittencourt, eles tiveram uma discussão e foi uma dúvida, na verdade, do Edmundo Júnior a respeito de uma passagem do livro, reputo importantíssima, porque o Edmundo não deve ter sido meu aluno na rede, ela é fingeio, não é? Então, a página 266 do livro trata do capítulo, na verdade, 17, Entendimentos do Supremo. É massa! E a dúvida dele é muitíssimo pertinente. Então, todo mundo vai no livro lá na página 266, porque trata essa passagem, essa posição do Supremo Tribunal Federal, trata justamente da competência residual da União para instituir novas contribuições sociais. Então, portanto, a gente coloca aqui exatamente qual é o posicionamento do Supremo e qual é a fundamentação, não é? Então, tem lá o artigo, se não me engano, o artigo 195, a gente não coloca aqui exatamente, podem ser criadas novas contribuições, enfim. Mas, ah, está aqui no artigo 195, no parágrafo 4º, tem aí no nosso livro, não é? Que podem ser criadas novas contribuições sociais. Entretanto, elas devem observar aquilo que está disposto no artigo 154, inciso 1º. Entretanto, o artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal, todo mundo está com livre mãos, não é? E depois eu coloco aí na tela. O artigo 154, inciso 1º, diz assim, Mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou bases de cálculo próprios de impostos já existentes, podem ser criados novos impostos. Olha que coisa interessante isso que confundiu Edmundo. Na verdade, quando o artigo 195, parágrafo 4º, diz que podem ser criadas novas contribuições sociais, desde que observado o artigo 154, inciso 1º, tem uma confusão aí, porque está se falando de contribuição social, que é um tipo de tributo, são cinco os tributos, não é? A classificação de tributo, impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, que é do que nos interessa. Então, podem ser criadas novas contribuições, e aí diz para observar o que está no artigo 154, inciso 1, e aquilo que está no artigo 154, inciso 1, trata especificamente de criação de novos impostos. Pronto, e aí, afinal, como é que é isso? Bem, então é simples, o Supremo veio e falou, olha, tem problema nenhum, é para utilizar aquele artigo 154 mesmo. Agora, observem, as novas contribuições sociais podem ter fatos geradores ou bases de cálculo de impostos existentes, não tem problema nenhum. O que não pode ter é de contribuições já existentes, porque assim a nova contribuição deixaria de ser uma nova. Então, é simples assim. Então, eu vou plotar, deixa eu colocar aqui na tela, vou plotar para vocês, para a gente fazer a leitura. Então, posição do Supremo é legítima a coincidência da base de contribuição social com a base de imposto já existente. Então, portanto, olha, a aplicação do artigo 154, inciso 1, quando diz, olha, impostos, criação de novos impostos, eles não podem ter de impostos já existentes, beleza. Mas novas contribuições sociais criadas poderão ter base de cálculo e fatos geradores de impostos já existentes, está certo? Então, a gente coloca no livro do exposto, conclui-se que as novas contribuições sociais devem ser. Isso aqui que é importante, olha, devem ser instituídas por lei complementar, devem ser não-cumulativas e podem ter fatos geradores e bases de cálculo próprio dos impostos existentes. E a quarta é, as novas contribuições sociais não podem, não podem ter fatos geradores e bases de cálculo de contribuições sociais existentes. Bem, essa passagem no livro é muitíssimo importante, ok? E assim, com essa discussão bem rápida, bem tranquila, espero que tenha solucionado aí a dúvida do famoso Edmundo Júnior, da Rose Evangelista, e com a ajuda ali da Giovanna Bittencourt, que ela atravessou ali a conversa, dizendo, não, pode tal. Enfim, esse foi mais um vídeo, é um vídeo 22, não é? Do projeto Eu, Meu Livro e o Professor. Um abraço a todos, valeu! Valeu, valeu! Um abraço, um instante. Valeu, um abraço! E aí E aí E aí